Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça não vê propaganda enganosa em campanha publicitária de ar-condicionado e afasta dano moral coletivo. No caso analisado, o Ministério Público Federal moveu ação civil pública alegando que a campanha violou direitos difusos do consumidor, o qual teria sido induzido em erro ao acreditar que o aparelho não faria nenhum barulho. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região seguiu o entendimento do juízo de primeiro grau e concluiu que os consumidores teriam sido iludidos ao ser atribuída uma característica inexistente ao aparelho anunciado. Em recurso apresentado ao STJ, a empresa argumentou que a campanha publicitária foi divulgada antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não poderia haver a aplicação retroativa de suas regras nem de seus conceitos jurídicos, como de propaganda enganosa. Destacou ainda que os aparelhos funcionavam regularmente, sem qualquer comprovação de que um grande número de consumidores tenha se frustrado com a compra. O colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso especial para considerar improcedente a ação ajuizada pelo MPF. O relator, ministro Raul Araújo, considerou bastante questionável o entendimento das instâncias de origem, responsáveis por analisar as provas periciais ao classificarem a propaganda como enganosa, pois os fatos ocorreram antes do CDC. Para ele, a condenação por dano moral coletivo só é justificável em casos graves e intoleráveis, que representem lesão a valores fundamentais da sociedade.